O Mano Price 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 Eu me lembro A gente sentado ali Na gravada de O Sobre o Store A voz é grande E pode mais Disparei O Mano Price O Mano Price Amigos presos Amigos súbdicos Quase Pra mim O Mano Price Tais recordações Retratos Do mal em si Melhor é deixar pra trás Cantem comigo o 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.